Bom dia, irmãos. Hoje é dia 16 de julho de 2023. Bem-vindos à EBD online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada por este momento diante da Tua presença. Abençoa-nos neste estudo, guia-nos pela presença do Teu Santo Espírito, dando-nos o entendimento. É que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje estudaremos a lição de número 2 da revista Compromisso, que tem como título Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E temos um textuário que a lição será baseada, que se encontra em João capítulo 14, versículos 15 e 16, que nos diz o seguinte... Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 16. Irmãos, neste estudo, veremos que o nosso Deus se revela a nós em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta revelação se dá em unidade, numa perfeita comunhão. Compreender que a Trindade Divina são três pessoas cooperando para um mesmo fim. Agora nós falaremos sobre Deus Pai, dentro desta ordem divina. Então, no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23, Deus se revelou como Pai do povo de Israel. E nos diz o seguinte, o texto... Então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23. Esse texto, ele se refere àquela questão que faraó estava impedindo que o povo de Israel saísse da escravidão do Egito. Então o Senhor se diz, se apresenta como Pai do povo de Israel. E realmente daria uma punição e deu uma punição a faraó, porque não estava obedecendo a ordem do Senhor de libertar o seu povo. Em seguida, nós temos um texto que nós vemos o Senhor Deus como um Pai onipresente e onipotente. Nós vamos ler Salmos, capítulo 139, versículos de 1 a 5, que nos diz o seguinte. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por adiante e pusestes sobre mim a tua mão. Então, é o nosso Pai amoroso expressando a nós toda a sua proteção. Mas, além da proteção, nós recebemos também do Pai disciplina e correção. Conforme podemos ver em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que nos diz o seguinte. Esse texto me faz lembrar do Salmo 119, que estudamos na semana passada. E que é o mais longo da Bíblia. E que nos diz o seguinte. Foi bom ter sido castigado para que aprendesse os teus estatutos. Salmos 119, versículo 71. Então, como está aqui na palavra de Deus, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor conhece os nossos pensamentos, Ele nos ama, Ele conhece e abençoa os nossos caminhos, porém, o Senhor também nos dá disciplina e também nos concede correção. Agora, nós vamos falar sobre o Deus Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós vemos o seguinte. Ele revela o Verbo de Deus que habitou entre nós. Isto revela a natureza divino-humana do Filho de Deus. Nós podemos observar aqui que João combateu um antigo ensino que dizia que a divindade não poderia se associar à carne, que era considerada má. Isso era um pensamento antigo daquela época. Mas Jesus veio em carne, quebrando esse pensamento, pois nasceu de mulher gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus é o Deus encarnado. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nós vemos o seguinte. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda falando sobre Jesus Cristo, nós podemos entender que Ele é essência do Pai. Ele é essência como o Pai. Jesus é o eterno Filho de Deus. Podemos observar aqui, em Mateus, capítulo 16, versículos 16 e 17, uma pergunta de Simão Pedro, que nos diz o seguinte. E Simão Pedro respondeu, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, Simão Pedro, nesse momento, fez essa afirmação a respeito de Jesus Cristo e Jesus concordou plenamente com ele, expressando que aquele sentimento não vinha do sangue nem da carne, mas que vinha exatamente e especialmente do nosso Pai Celestial, que estava inspirando a ter aquela certeza que Jesus é o Filho de Deus vivo. Jesus é a imagem expressa do seu Pai. Ele é a revelação suprema de Deus. Conforme podemos ver em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que nos diz o seguinte. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos, nestes últimos dias, pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor de sua glória e a expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si o mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui, nós vemos já Jesus sendo glorificado à direita de Deus Pai. E na palavra de Deus, que nós acabamos de ler, nos afirma que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora ele nos fala através de seu Filho. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós também podemos observar que Jesus, ele tendo a essência do Pai, mas ele revelou obediência ao Pai. Quando ele se expressa na própria oração do Pai Nosso, quando ele diz, Agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo, assim como Jesus Cristo, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo atuou desde a criação do mundo, que nos diz o seguinte, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, já em Gênesis, nós vemos a atuação do Espírito Santo ali, junto a Deus, na criação. E o Espírito Santo inspirou os homens a escrever as Sagradas Escrituras, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo, ele ilumina no que devemos responder. Podemos ver em Lucas, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. O Espírito Santo também, quando nos convertemos a Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, nós lemos o seguinte, E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, irmãos, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele atuou desde a criação do mundo, ele inspirou as Escrituras Sagradas, ele ilumina o nosso falar, o nosso responder, ele nos assegura que vos ensinará, o Espírito Santo, o que deveis falar. E, finalmente, aqui, o Espírito Santo, com o nosso arrependimento em nome de Jesus Cristo, ele nos concede o dom do Espírito Santo, que são dois maravilhosos para a honra e glória do Senhor, para a edificação da Igreja. E mais, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Podemos ver no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que nos diz o seguinte, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque nós temos o Espírito Santo, que foi promessa de Jesus Cristo, e ele hoje habita entre nós. E, verdadeiramente, o Espírito Santo habita no crente. conforme podemos ver, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nos afirma o seguinte, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou vós, de vós mesmo? Olha que coisa maravilhosa, essa afirmação, o Espírito Santo do Senhor, habita em nós. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo, ele distribui dons, aos filhos de Deus, para a edificação da igreja. Conforme podemos verificar, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7, ao versículo 11, e nós podemos ler neste momento. Mas, a manifestação do Espírito, é dada a cada um, para o que for útil. Porque, a um pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dões de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas, um só, é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo, particularmente, a cada um, como quer, como deseja. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 11. Os dões do Espírito Santo, eles são distribuídos, a todos os salvos, a todos nós cristãos. Cada um de nós, tem um dom, ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E com nossa comunhão, com o Senhor, nós poderemos, desfrutar desse dom, para a honra e glória do Senhor, e para o crescimento da sua igreja, em sua obra. Agora que falamos, no Pai, falamos no Filho, e falamos no Espírito Santo, nós podemos pensar um pouco, sobre o que entendemos, por trindade. Trindade divina. Tem certos pregadores, que quando se referem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eles usam uma expressão, o mistério da trindade. Então, quando pensamos no Pai, no Filho e no Espírito, somos levados, exatamente, a pensar, que existe o Deus triuno, porque Ele se revela a nós. como Pai, Ele se revela a nós, como Filho, Ele se revela a nós, como Espírito Santo. É interessante nós, ressaltarmos, que a palavra trindade, não consta na Bíblia, mas nos remete, ao Deus trino, por se revelar como Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito. na Bíblia, há textos, que mostram, a verdade, da trindade. Primeiro, na criação do homem, quando nós falamos a trindade, porque agora, são textos, que vão, demonstrar, a presença do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, agindo, em conformidade, em comum acordo, para o mesmo propósito. então veremos, na criação do homem, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, observaram, logo em Gênesis, no começo da Bíblia, essa expressão, façamos o homem, a nossa imagem, e semelhança. Nós podemos observar, aí, que já tem, a presença dos três, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. E Deus, progressivamente, Ele foi revelando, à humanidade, o momento, de enviar o Filho, o momento, que o Filho, nos envia, o Espírito Santo. Mas aqui, nessa passagem, nós já vemos, essa expressão, que Deus, não estava agindo sozinho, quando Ele nos diz, façamos o homem, a nossa imagem, e a nossa semelhança. também, no batismo de Jesus, nós vemos, a presença, das três pessoas, da Trindade. Conforme, nós podemos ler, em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que coisa maravilhosa! No exato momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, representado por uma pomba, e a voz dos céus, disse, clamando em alta voz, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Então, nós vemos aqui no batismo de Jesus, a presença do Pai, a presença do Filho, e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, por este momento glorioso, o qual nos traz a alegria da salvação, e o exemplo de Jesus, que foi batizado, assim como nós também devemos ser. Também temos um outro texto, que expressa bem a presença das três pessoas divinas. É a bênção apostólica, que se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que nos diz o seguinte, A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Perfeito! Nem precisa de uma grande explicação, porque o texto é muito claro. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. E outros versículos, que fala sobre Jesus, é sobre o quesito adoração, que nós podemos constatar aqui, verdadeiramente, que Jesus, que veio em carne, mas Jesus é Deus. Tem uma expressão na Bíblia, que diz o seguinte, Só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em outras versões, só a Ele prestarás culto. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Mas Jesus foi adorado. O próprio Jesus disse a Satanás, Só a Deus adorarás, mas Deus recebe a adoração, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e o adoraram, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, versículo 33. E também tem uma outra expressão muito interessante, é que no Velho Testamento, lá em Êxodo, Moisés disse, Eu sou o que sou. E disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou. Eu sou me enviou a voz. Nessa linguagem, Nessa linguagem, Deus se identificou para Moisés, afirmando a sua divindade. Porque Deus não tem princípio, Deus não tem fim, Deus é eterno. Então, quando Ele fala de si mesmo, nesse momento Ele diz, Eu sou, Eu sou o que sou. Porém, Jesus Cristo, em outra ocasião, repete uma expressão muito semelhante, que remete, a essa expressão, quando Deus fala sobre si, quando Deus fala, Eu sou. Vejam o que está, Vejam, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, nos diz o seguinte, Disse-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, Eu sou. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei assim, tão assim, encantada com essa expressão, quando Jesus repete, Eu sou, e afirma, antes que Abraão existisse, Eu sou. E exatamente, Abraão, sendo um patriarca do Velho Testamento, e foi exatamente no Velho Testamento, onde o Senhor Deus, usa também essa expressão, a respeito da sua eternidade, Eu sou. Que coisa maravilhosa, na palavra de Deus. Agora vamos, para falar sobre, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, também é uma pessoa divina. Nós podemos ver, com clareza, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz o seguinte, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essas palavras são de Jesus Cristo, já consolando ali os seus discípulos, ele fez essa promessa, e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É interessante, irmãos, que esta palavra, outro, ele vai enviar um outro Consolador, esse outro, na origem da palavra, significa, alguém da mesma categoria, da mesma essência. Então, quando Jesus diz que vai enviar o outro Consolador, que na verdade, esse Consolador, é o Espírito Santo de Deus, ele seria da mesma essência de Jesus. Por isso aqui, essa palavra, outro, na origem, significa, que esse Consolador, seria, da mesma categoria, da mesma essência, de Jesus. Sendo Jesus, uma pessoa divina, ele promete enviar, outro Consolador, da mesma categoria. Por isso, o Espírito Santo, está sempre em harmonia, com os atos de Deus. Portanto, ele diz o seguinte, portanto, ide, fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, nós vemos aqui, que ele juntou, os três nomes, porque são, três pessoas, da mesma categoria, três pessoas divinas, Pai, Filho, e Espírito Santo. Por isso, que eles agem, com o mesmo propósito, numa sintonia, única, e perfeita, somente, expressa, nessa trindade divina, representada, por Pai, Filho, e Espírito Santo. E aqui, conforme nós já vimos, está, tão lindamente, colocada, nessa expressão, que a graça, de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão, do Espírito Santo, seja com todos vós. Irmãos, diante, de toda essa maravilha, que nós temos, essa presença, trina, triuna em nossas vidas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos perceber, o agir harmonioso, revelado, nessas três divindades. Nós podemos também, afirmar, que são três pessoas, da mesma categoria, são três pessoas divinas, Deus, Pai, é Deus, Jesus Cristo, é Deus, e o Espírito Santo, é Deus. Eis o mistério, da trindade. Agradeço a Deus, por esta oportunidade, de estar com vocês, e finalizo, com a bênção, apostólica, que, já foi citado aqui, mas eu gostaria, de repetir, diante de vocês. A graça, do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão, do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Que Deus nos abençoe, e nos conceda, um domingo, maravilhoso, protegido, e abençoado. Amém, e obrigado pela atenção. Obrigada.